O que é o autismo? Mudou alguma coisa de acordo com o DSM-5TR, que é o DSM-5 Contexto Revisado, permanece a mesma coisa ou não? Então é sobre isso que nós vamos falar e eu vou mostrar pra você, tim-tim por tim-tim. Oi pessoal, eu sou Zaneide, bem-vindos de volta ao meu canal, feliz demais que você está aqui. E sim, hoje esse vai ser o nosso tema, sobre autismo. O que é o autismo de acordo com o DSM-5, UTR? Eu tenho esse material porque eu gosto de estudar, eu gosto de ir direto na fonte, eu vou mostrar pra vocês aqui. O DSM-5, esse aqui, que foi desde 2013, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Então aqui fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e sobre todos os outros transtornos. Eu estudo os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esse é o DSM-5. Agora, tem o DSM-5 com texto revisado, que é o DSM-5 TR. Até a cor tá um pouquinho diferente ali. Então, é quinta edição TR, que é de texto revisado, permanece ali o DSM-5. Vou mostrar pra vocês. Aí, tá vendo? Eu até marquei aqui, ó. No meu DSM-5, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, que facilita pra eu estudar, pra eu buscar. E eu estudo mais especificamente o que é o transtorno do espectro autista. Então, teve alguma modificação, tem alguma diferença do que é autismo antes lá no DSM-5 e pra esse DSM-5 TR? Então, é isso que eu vou mostrar. Aquilo que é, às vezes, óbvio pra quem já tá nesse mundo, assim, do autismo, já estudando há algum tempo, pra quem é familiar e busca e estuda e ouve muito falar, talvez seja coisas muito óbvias. Porém, a gente precisa falar aquilo que é óbvio também. Pois bem, eu até marquei no meu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu até marquei nesse aqui, no DSM-5 TR, tem algumas marcaçõezinhas. Algumas eu fiz até a lápis aqui na lateral, pra dizer, assim, o que que acrescentou no texto e se isso interfere ou modifica alguma coisa. Então, vamos lá. O que que é o autismo? É, dentro dos critérios diagnósticos aqui, dentro do DSM, e esse manual, quando a gente pega algum livro, alguma coisa, alguém falando sobre, não foge disso aqui. Esse é o manual diagnóstico e estatístico. Então, ele é no mundo inteiro, os profissionais utilizam esse manual pra se nortear, pra se orientar. Não significa que a criança seja o que tá exatamente escrito aqui, mas ele é pra dar um norte, né? Pra que nenhum profissional fique perdido, cada um achando uma coisa. Então, ele é pra dar esse norte. Então, o transtorno do espectro autista, ele tem alguns critérios diagnósticos. O que vai é do critério A até o critério E. Não modificou nada aqui, dentro desses critérios. O critério A permanece déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado por todos os seguintes aspectos, atualmente ou por história prévia. E aqui, o manual dá alguns exemplos aqui. É pra facilitar alguns exemplos, e ele até coloca, são apenas ilustrativos e não exaustivos, ou seja, pode existir outros além desses aqui, mas pra que a pessoa possa se situar. Então, eles dão alguns exemplos aqui de que pode ser esses déficits na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. O critério B são padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Da mesma forma, eles dão exemplos pra que a gente possa se situar. O critério C, os sintomas devem estar presentes precocemente, no período do desenvolvimento. Por isso que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce com o transtorno. O que acontece é que muitas vezes vai ser perceptível, talvez um pouquinho mais lá na frente, mas a criança já nasce com o transtorno. O critério D, os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. E no critério E, essas perturbações não são mais bem explicadas por transtorno do desenvolvimento intelectual ou por atraso global do desenvolvimento. Ou seja, hoje tudo faz parte do transtorno do espectro altíssimo. E aqui vem especificando todas aquelas pessoas que receberam o diagnóstico lá através do DSM-4, mas que hoje faz parte do transtorno do espectro altíssimo. E aqui vem especificando todos. E logo abaixo fala que é necessário que o profissional especifique a gravidade atual, especificar se é com ou sem comprometimento intelectual cocomitante, ou com ou sem comprometimento da linguagem cocomitante. Se é associado a alguma condição genética, enfim. Então aqui vem orientando o profissional. Ou seja, aqui não muda nada, permanece da mesma forma como era antes do DSM-TR. Agora pra mostrar pra vocês o texto que fala sobre as características diagnósticas, mas assim, sem colocar apenas os critérios, mas se especificando e falando sobre cada critério. E aí vou mostrar o texto aqui pra vocês. É super pequenininha a letra, mas eu vou mostrar só pra que vocês possam identificar. Então eu vou mostrar aqui na mesa, mas eu não sei se dá pra enxergar porque a letra é bem pequenininha. Olha só, tá vendo? A letra aqui é super pequenininha. Eu até marquei aqui, porque aqui são os critérios diagnósticos, mas aqui em forma de texto, falando sobre cada um. Então aqui nos critérios diagnósticos, permanece também basicamente a mesma coisa, mas acrescenta dentro de alguns parágrafos, algumas coisas, eu até coloquei aqui a lápis na lateral. Eles acrescentam aqui, modificam uma palavrinha, retiram e acrescentam outra. Mas no geralzão, assim, permanece a mesma coisa, não muda muito não, tá? E aqui no final dos critérios diagnósticos, também tem uma pequena, acrescenta aqui uma palavrinha. E aqui no final, reforça algo que eu vou falar com vocês, mas assim, acrescenta bem aqui onde eu coloquei e passei o lápis, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, vou ler aqui dentro desses critérios diagnósticos, essas características, enfim. Então o que fala sobre as características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação social, que são aqueles do critério A. E padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, que são aqueles descritos no critério B. Esses sintomas são presentes desde o início da infância, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e limitam ou prejudicam o funcionamento diário, que tá lá específico dentro do critério C e do critério D. Aí, aqui permanece normalmente, manifestações do transtorno também variam muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica. Por isso que é o uso do termo espectro. Agora, isso aqui, eles acrescentaram, porque aqui fala o seguinte, indivíduos que não apresentam comprometimento cognitivo ou de linguagem pode ter déficits manifestados mais sutilmente, por exemplo, aqueles descritos no critério A e B, do que indivíduos com comprometimento intelectual ou de linguagem, e podem fazer grandes esforços para esconder esses déficits. Os déficits do critério A na comunicação social são mais sutis se o indivíduo tiver, em geral, melhores habilidades de comunicação. Do mesmo modo, os déficits do critério B podem ser menos óbvios se os interesses forem próximos dos interesses típicos da idade em questão. E, então, isso aqui, eles acrescentaram, tá? Aqui abaixo, eles acrescentaram também. Aqui permanece a mesma coisa, falando sobre os prejuízos da comunicação e da interação social. Mas, aqui abaixo, eles colocam assim, ó. Onde que tem aqui indivíduos, antes tinha adultos apenas. Aqui abaixo, em crianças mais velhas, isso foi acrescentado, porque até então era apenas adulto. Dentro desse parágrafo aqui, eles acrescentaram isso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas acrescentaram isso aqui, ó. É bastante coisa. Aqui eles colocam, esse comportamento pode contribuir para a baixa inserção do transtorno espectro-autistas nesses indivíduos. Talvez, especialmente em mulheres adultas. Portanto, pode ser necessário avaliações mais extensas. Aqui vem falando sobre, pra fechar o diagnóstico e tal. Pode ser necessário a observação em contextos naturais e investigação sobre quaisquer problemas da interação em sociais. Se questionados sobre os custos das interações sociais, por exemplo, esses indivíduos podem responder que são exaustivas, que são incapazes de se concentrar por causa do esforço mental em ficar monitorando as convenções sociais que sua autoestima é afetada adversamente por não poderem ser eles mesmos. E assim por diante. Então, essa questão que eles acrescentam por falar é que muitas vezes, pra algumas pessoas, e especialmente em mulheres adultas, pode ser que é necessário uma avaliação mais extensa. Então, isso aqui foi acrescentado. As outras questões permanecem do mesmo jeito, ou seja, aqui abaixo, onde eu marquei, vem falando sobre o transtorno do espectro autista, que fala sobre os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. E aqui, eles falam sobre, dão alguns exemplos, né, mais extensos aqui. E aqui vem falando assim, que mostra uma gama de manifestações de acordo com a idade, a capacidade, intervenções e apoios atuais. Comportamentos estereotipados ou repetitivos incluem estereotipias motoras simples, e aí vem falando dando os exemplos. Abanar as mãos, estalar os dedos, uso repetitivo de objetos, girar moedas, enfelerar objetos, e fala repetitiva, que é a colalia, repetição atrasada ou imediata de palavras ouvidas. Uso do tu, ao referência a si mesmo, uso estereotipado de palavras, frases ou padrões de prosódio, adesão excessiva, rotinas e padrões restritos de comportamento, podem ser manifestados por resistência a mudanças, sofrimento relativo a mudanças aparentes, pequenas, como embalagem de um alimento favorito, muitas vezes pode mudar e a pessoa se desregula completamente ali, insistência em aderir regras, rigidez de pensamento, ou por padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Exemplo aqui, perguntas repetitivas, percorrer um perímetro, interesses altamente limitados e fixos do transtorno espectroautista, tendem a ser anormais em intensidade ou foco. Exemplo, crianças pequenas, muito apegadas a uma panela, crianças preocupadas com aspirador de pó, um adulto que gasta horas escrevendo tabelas em horários, aqui dando alguns exemplos. Alguns encantamentos e rotinas podem estar relacionados a uma aparente hiper ou hiporreatividade a estímulos. Sensoriais, manifestados por meio de respostas extremadas, ações, texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, encantamento por luzes ou objetos giratórios, e algumas vezes aparente indiferença a dor, calor ou frio. Reações extremas ou rituais envolvendo gosto, cheiro, textura e aparência da comida, ou excesso de restrições alimentares são comuns, podendo constituir a forma de apresentação do transtorno do espectro autista. Aqui, mais uma vez, onde estava, antes eram adultos, aqui colocou indivíduos, e aqui no finalzinho, que eu falei com vocês, porque aqui fala sobre os instrumentos padronizados do diagnóstico, e aqui fala sobre os instrumentos padronizados de diagnóstico do comportamento, com boas propriedades psicométricas, incluindo entrevistas com cuidadores, questionários e medidas de observação clínica, estão disponíveis e podem, observe isso aqui, isso aqui permanece do mesmo jeito, podem aumentar a confiabilidade do diagnóstico ao longo do tempo e entre clínicos. Agora, isso aqui acrescentou, no finalzinho aqui, isso aqui não existia no outro DSM. Porém, os sintomas do transtorno do espectro autista ocorrem como dimensões sem uma pontuação de corte aceita universalmente para que constituiria um transtorno. Portanto, o diagnóstico permanece clínico, devendo levar em consideração todas as informações disponíveis, não sendo apenas ditado pelo resultado de um questionário em particular ou medida de observação. Então, isso aqui foi acrescentado. E isso aqui foi acrescentado para dizer, para reforçar mais uma vez, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, ele é através de observação, de coleta de dados, e aqui vem falando sobre esses instrumentos que existem. Esses instrumentos, eles vão ajudar, vão validar muito melhor ali, fechar aquele diagnóstico. Porém, não pode utilizar apenas aquele instrumento e dizer, hum, a criança é autista, a criança é autista com esse ou aquele comprometimento, enfim. Então, assim, isso vai ajudar, mas o diagnóstico, ele continua sendo clínico. Então, para a gente fechar aqui, para a gente falar aqui sobre o que é o autismo, para recapitular, então, assim, não mudou muita coisa entre o DSM e o DSM-5TR, não mudou muita coisa. E recapitulando, o que é o autismo? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele está presente desde a mais tenra idade, a criança já nasce com o transtorno, e a gente vai, ele vai ficando mais perceptível aí, à medida que a criança vai crescendo um pouquinho, mas é perceptível quando a criança ainda, com menos de um ano, já percebe ali alguns atrasos, ou seja, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E sim, ele continua sendo, para fechar o diagnóstico, ele continua clínico, ou seja, através daquela observação, através dessa coleta de dados, e ele permanece aí com esses critérios diagnósticos, como antes, né, que é o déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, tem os padrões restritos, repetitivos de comportamento, interesses e atividades, e ele tem que estar presente ali desde a mais tenra idade. E o seguinte também, por que que é um espectro, né, por que que é o transtorno do espectro autista? Se eu conheço uma criança autista, não significa que eu conheça todas, porque cada uma, ela apresenta o autismo de uma maneira diferente. Tem uma pequena passagem aqui, e eu não li aqui pra vocês, mas assim, que deixa isso muito claro. Muitos indivíduos têm déficit de linguagem que variam da ausência total da fala, passando por atrasos de linguagem, compreensão reduzida da fala, e fala em eco, até linguagem explicitamente literal ou afetada. Mesmo quando habilidades linguísticas formais, que é ali do vocabulário e gramática, estão intactas, o uso da linguagem para a comunicação social recíproca está prejudicado no transtorno do espectro autista. Cada um vai apresentar isso aqui de uma maneira, mas aqui tem alguns aspectos, precocemente quando a gente observa, que é meio que parecido ali na maioria das crianças, né, e o DSM coloca aqui também. Um aspecto precoce do TEA, é a atenção compartilhada prejudicada, conforme manifestado por falta de gestos de apontar, mostrar ou trazer objetos para compartilhar o interesse com outros, ou dificuldade para seguir o gesto de apontar, ou olhar indicador das outras pessoas, né, quando a gente mostra alguma coisa. Então, a criança bem pequenininha, a maioria vai apresentar essa dificuldade aqui, esses prejuízos aqui. Então, assim, o próprio DSM coloca isso, cada um pode apresentar isso aqui diferente, eles dão aqui alguns exemplos, mas eles são só, como diz aqui, ilustrativos, não são exaustivos, e eu gosto muito daquilo que a Temple Grand fala, que nenhuma criança é um código de DSM, né, não significa que o que tem aqui é exatamente o que a pessoa apresenta. E o autismo, ele é isso, ele é os autismos. Cada um apresenta de uma forma, a gente precisa estar muito ligado ali naquela pessoa, observando como que é a sua maneira de se comunicar, de olhar o mundo, e esse é o autismo, tá? Então, não existe nenhum exame que vai detectar o autismo, não existe, tá? Então, são esses déficits, esses prejuízos na comunicação, na interação, nesses padrões restritos e repetitivos de comportamento, e cada um é exatamente único. Então, era sobre isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje, sobre essas características diagnósticas, se mudou alguma coisa ou se não mudou. E, assim, pelo que eu mostrei aqui pra vocês, não mudou muita coisa, permanece ali do mesmo jeito, acrescentou algumas coisas ali, pra reforçar, né? Aquilo que a gente já sabe, pra quem tá aí nesse mundo já sabe, sobre o autismo, pra reforçar, pra chamar mais ali a nossa atenção. Então, esse aqui é o autismo, de acordo aí com o DSM-5TR. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, de compartilhar, não se esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, não seja inscrito, pra que você receba em novos vídeos que eu vou postar aqui semanalmente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho